Se você pretende vir a Brusque, não esqueça de passar no Parque das Esculturas Iusitesc. O Parque das Esculturas começou em 2001 com um simpósio. O simpósio aconteceu em 2001, o primeiro deles, porque foram sete. O palco para isso tudo foi no antigo Cartódromo, às margens da Rodovia Antônio Raio. Foi lançado um edital e artistas do mundo inteiro, eu poderia dizer assim, mandaram as suas obras, seus projetos, seus desenhos, e que passaram por uma curadoria, por artistas da região, por o Alf Viver, que foi o presidente do simpósio. Nós tivemos galeristas e também o prefeito, na época, Ciro Marcial Rosa, que foi o idealizador desse simpósio. E depois desse primeiro simpósio, nós tivemos mais seis. E o legal disso tudo é que todo simpósio tinha um homenageado, um grande nome que vinha junto com uma bagagem de história, da história da arte brasileira. Então, nós tivemos o primeiro momento Amilcar de Castro, no segundo simpósio nós tivemos Gil Pomodoro, nós tivemos Brenan, nós tivemos Tomi Otaque, nós tivemos Juarez Machado e outros, e até formaram esse ciclo dos sete artistas homenageados. E depois desses simpósios todos, o local, para onde iriam todas essas obras? Ao todo foram 106 obras, que foram, então, colocadas, dispostas, por uma outra curadoria feita em 2013. Bom, o local, inicialmente, as margens da rodovia Antônio Raio, já havia um terreno baldio, mas que tinha algo bastante interessante, que era um túnel, um arco muito bem feito, muito antigo, que despertou curiosidade das pessoas ali, dos moradores, e até dos próprios escultores, que ficarem encantados com aquele arco ali, com aquele túnel ali. Esse túnel é da década de 50, que a ideia inicial era fazer um trilho, onde passasse um trem, e que levasse também os tecidos, porque Brusque, até então, era conhecida como a capital, o berço da fiação catarinense, então, para escoar melhor os tecidos da cidade, também a questão do cal que vinha de Botuverá, enfim, seria muito interessante para a cidade. E esse túnel, ele ficou marcado, então, e acharam-se por bem fazer ali o primeiro palco, onde seriam instaladas parte das esculturas. E foi feito, então, um convite para a família Teske, a fim de que elas doassem, ou entrassem num acordo, né, para fazer ali esse grande parque, museu das esculturas. E elas concordaram, porque a família Teske eram três irmãs, a Ilse recém tinha falecido, e novamente o prefeito, ele disse ok, Então, em homenagem a Ilse e Teske, o parque vai te chamar Parque das Esculturas Ilse e Teske. Olha, visitar o Parque das Esculturas é entrar num outro mundo, um primeiro mundo. Imagina você visitar uma cidade, onde você vai encontrar obras de Francisco Brenan, um Oscar Niemeyer, o gênio da arquitetura do século XX. Então, são obras icônicas, que além de trazerem história, eles vão contar e vão mostrar novamente a questão da identidade da cidade de Brusque, que não é mais dos tecidos e do comércio, mas também cultural. De 2001 a 2007, nós fomos lá, de manhã e de tarde, iam todos os alunos. Não iam só os alunos da disciplina de arte, e os alunos de geografia, de língua portuguesa, de português, de história, porque o parque, ele dialoga com todas as disciplinas. E quando a gente vai num Parque das Esculturas, a gente não está olhando uma obra de arte, porque cada obra de arte que está lá, cada escultura que está lá, elas contam histórias, elas estão contando histórias do artista que veio para cá. Então, nós temos um artista que veio da Turquia, ele trouxe essa bagagem, o Kemal Tufan, ele trouxe a história da Turquia. Nós temos um artista, o japonês, o Baku Inoue, ele esculpiu um cogumelo nas questões das bombas de Nagasaki e Hiroshima, da destruição. Então, ele faz o cogumelo porque ele disse que depois de toda essa destruição das bombas, a primeira coisa que brotou foram os cogumelos. Então, ele, por onde ele passa, ele vai plantando esses cogumelos em forma de escultura. Assim também, há duas carnes e maias, com a Tortura Nunca Mais, que é o nome da obra. Na realidade, a obra chama-se O Arco da Maldade, e não Tortura Nunca Mais. Tortura Nunca Mais foi o nome de um grupo de pessoas que foram exilados, que foram torturados, e parentes desses, no Rio de Janeiro, que se reuniram e foram falar com Oscar Niemeyer, pedir um monumento para todas essas pessoas que passaram por essa ditadura. E o nome do grupo, então, era Tortura Nunca Mais. Aí, o Niemeyer fez o esboço e ele disse assim, vai se chamar O Arco da Maldade. E aí, quando o presidente dos sete simpósios, o argentino radicado em Curitiba, o Alf Viver, ele foi falar com Oscar Niemeyer, e Oscar Niemeyer disse, com maior prazer, porque essa escultura nunca saiu do papel. Aí deu um esboço. E eu vou ficar muito feliz, sem Brusque, sem Santa Catarina, tiveram uma obra minha, em homenagem a esses que passaram tudo isso. Por isso que eu digo que esse parque é tão importante, porque nelas estão incutidas histórias e vivências de cada artista. Então, não é simplesmente, vou fazer um desenho lá, uma escultura lá. Não, lá está escrito, lá está esculpido a história de um país e de um artista e de suas vivências. Por que visitar o Parque das Esculturas? Ou, como eu sempre digo, o Museu a Céu Aberto? Porque em cada obra é possível fazermos leituras das biografias dos artistas, porque podemos fazer com que, podemos compreender histórias, podemos ver a arte, podemos ver a beleza, podemos nos conhecer, podemos nos identificar, e podemos, além de tudo, levar para a vida da gente essa maravilha feita pelas mãos dos homens.